O lançamento do livro, Padre Ramos, fala um pouquinho aí hoje o lançamento desse livro da nossa paróquia. A importância da história, registrar a história para a posteridade, por esse momento é uma caminhada, todos os passos, dados, desde o deserto, o esporte, o esporte, o esporte, o esporte, o esporte, o esporte. A paróquia está de parabéns.